Olá galera, Vitória vence o Fluminense por 2x1, Mano Menezes, treinador do Fluminense, falou isso do Vitória, que o Fluminense foi roubado, mas o Vitória também já foi roubado contra o Corinthians, contra o Botafogo, diz ele que foi um pênalti mandraico, que no gol do Neres também foi falta, Mano faz acusação que o árbitro estava louco para marcar a penalidade por Vitória, e veja um trechinho, Mano está... Acho que o jogo foi marcado por incidentes desde o início, primeiro um pênalti que não foi, que o pessoal estava com pressa para dar pênalti hoje, já deu cedo, aí o VAR chamou, retificou, acho que a bola da falta do primeiro gol do Vitória, embora tenha sido depois legal, a falta do lado não foi falta, e o Matheusinho levou a bola com a mão, ele não deu, nem a auxiliar marcou, então a origem do lance é um lance de falta, na minha opinião, irregular, e acho que o segundo tempo, o segundo pênalti não houve, achei que com o VAR, esses pênaltis mandraque de final de jogo, que você joga o corpo em cima do adversário, tinham acabado, mas pelo jeito em algumas situações ainda não acabaram. Se fosse o contrário, será que ele estaria revoltado? Cara, eu acho assim, cara, eu acho que os gols do Vitória foram legais, eu acho que foram gols legais, então galera, deixa o like, compartilhe, é importante deixar o like e compartilhar, fica na paz do Senhor.